Depois da Turquia e da Líbia, o Egito é o novo alvo da União Europeia para conter a migração para o continente. Na cimeira informal da semana passada, os líderes europeus deram luz verde ao diálogo com o governo autocrático de Al-Sisi. O representante da União Africana em Bruxelas espera que isso não leve à criação de centros externos de processamento de requerentes de asilo. Se criarem num país, por exemplo, um centro de transição ou detenção, pensa que isso ajudaria? Não ajudaria. As pessoas iriam contorná-lo e procurar outros caminhos para saírem. Acho que o problema real é o desenvolvimento socioeconómico. As agências da ONU para a migração e para os refugiados deverão fazer parte do processo de avaliação de quem poderia vir para a Europa. O representante da OEM em Bruxelas diz que antes de mais os líderes europeus devem reformar o sistema de asilo. Medidas excessivamente restritivas vão apenas estimular o mercado disponível para os traficantes, que prosperam com a falta de canais legais para chegar à Europa. Pensamos que antes de pedir a um país fora da Europa para ajudar, a Europa tem que colocar em prática um mecanismo sólido e verificável de partilha do fardo entre os seus membros. O Egito assumirá a presidência rotativa da União Africana em 2019. Europeus e africanos deverão reunir-se na sua capital em fevereiro para discutir o tema. O embaixador Sakhin diz que ao nível da União Africana dissemos que de agora até 2020 temos de silenciar as armas para que não haja mais conflitos armados em África. Tal permitiria que esses países se tornassem mais estáveis e que consagrassem esforços ao desenvolvimento. Talvez-se consagrase para o desenvolvimento.